Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem vindos a mais uma aula de programação web com Java Antes de começar a videoaula, só um errinho que eu cometi na videoaula passada No final eu tinha falado que eu ia fazer a parte de fechar a janela de editar Na verdade eu vou estar mantendo ela aberta, pequeno ou não, o usuário pode estar cadastrando um novo depois de editar Isso não impacta em nada Então para o fechamento eu vou deixá-la de forma manual mesmo Aí mais para frente, quem sabe eu mostre a parte de fechamento de janelas que mexe um pouco com o javascript Bem, continuando, antes de eu dar continuidade a parte de salvar, editar, excluir, listar Eu queria discutir com vocês um problema que estava acontecendo Por exemplo, vou cadastrar uma nova cidade Novo Eu venho aqui e dou salvar Ele fala que aconteceu um erro Esse erro está acontecendo pelo seguinte motivo Esse erro está acontecendo por causa do estado Então beleza, vamos marcar o estado então E vou dar salvar Aí ele passou, deu certo Só que perceba que ele gravou uma cidade com o nome vazio O estado ele dá um erro, mas ele está dando um erro no banco Ou seja, a aplicação está indo até o banco Está tentando seguir uma cidade com chave estrangeira nula Daí que dá o erro A minha sugestão é que a gente trate isso já Vamos aprender então nessa aula a como trabalhar com campos obrigatórios Eu vou usar como exemplo o exemplo da cidade O que eu mostrar aqui na cidade serve para campos de qualquer tipo Para campos de tipo data, inteiros, reais, etc É o mesmo princípio Para melhorar a nossa aplicação Deixa eu até deletar esse daqui Vamos vir aqui então Vamos abrir o cidades.xhtml Agora vamos no input text Lá nos input text Aqui nos input text Aqui que eu digito o nome O problema é que eu tenho que falar para esse cara aqui Que ele é um campo obrigatório Como que eu faço isso Eu venho aqui e escrevo record E coloco true Por padrão Todo campo ele tem record false Então eu venho aqui e coloco record true Vamos testar só para vocês verem agora Record true Vou vir aqui então no novo Vou escolher um estado E vou agora apertar o salvar Percebam que ele ficou em vermelho E apareceu agora que é uma mensagem Salvar Erro de validação O valor é necessário Ou seja Ele apareceu aqui para nós Uma mensagem genérica Esse j__idt21 É o nome genérico que o jcf está dando para ele O form cadastro é o nosso formular Que nós já nomeamos Então aqui se você quiser Você pode fornecer um nome para o componente Mas é muito comum as pessoas traduzirem as mensagens Eu até prefiro não usar Por que? Nesse caso aqui ele está pegando uma mensagem padrão do jcf Então eu vou trocar a mensagem padrão do jcf Para trocar a mensagem padrão Depois do record É só você colocar record message Aí eu posso escrever o que eu quiser O campo Vou colocar O campo nome É obrigatório Então eu vou salvar Coloquei aqui record message Vamos rodar agora para vocês verem Vou vir aqui novo Vou escolher um estado só para ele ir no banco Salvar O campo nome é obrigatório E ele marca para mim em vermelho Então perceba que agora Ele já está validando os campos obrigatórios Agora falta eu validar o campo obrigatório Desse caso aqui Do combo Porque se eu vier aqui por exemplo Digitar teste salvar Esse erro que está dando Ele está indo até o banco de dados Ou seja Ele está gastando uma requisição até o banco Para que daí seja possível Ele verificar se salvou ou não Eu posso antecipar isso Como? Colocando record nele também É só vir aqui No select one menu Depois do converter Tanto faz antes Você vem aqui e coloca Record True E coloca também Record Message O campo Estado É obrigatório É Esse É Esse Aspas que eu estou colocando Não é obrigatório não Tá pessoal Eu só estou colocando para distinguir mesmo Para o cara Para destacar Se quiser escrever em tudo maiúsculo Fica a seu critério Agora Se eu vier aqui Dar um refresh Novo Salvar Aí ó Os dois ficarem em vermelho agora Ele nem faz requisição ao banco Ou seja Ele já percebe que você não preencheu E já resolve Então agora Se eu tentar salvar Vou escrever aqui Deixa eu ver Pegar uma cidade aqui Que não tenha cadastrado Por exemplo Novo Cidade Assis Estado São Paulo Salvar Aí ó Ele salvou E ficou em branco Agora ele ficou Salvou certinho Ele só tem um problema Que eu vou mostrar Como resolver na aula Na próxima aula Que é esse daqui ó Se eu apertar o botão salvar Ele deu a mensagem Se eu der fechar E se eu der novo De novo Olha Continua vermelho Se bem que se você digitar E mandar salvar Isso não vai influenciar em nada O que aconteceu? Aconteceu que quando deu erro Ele passou para o estado De inválido Aí ele está esperando Eu digitar uma coisa certa Para voltar para o estado válido Então isso daí Para resolver Eu tenho que implementar Na mão a correção disso Ou eu uso O OmniFaces Que é o que eu vou estar mostrando Na próxima aula Como a gente corrige isso Mas o objetivo dessa aula Era mostrar para vocês Como trabalhar com campos Obrigatórios Detalhe pessoal Campos obrigatórios Tanto faz Se o campo é data Se ele é número inteiro Se ele é um número real Se ele é um combo box Se ele é um campo booleano É sempre Require de true Para falar que ele é obrigatório E depois o record message Se você quiser traduzir A mensagem Então a partir de agora Fica como desafio Para vocês Aplicarem os campos Obrigatórios Aí Nas telas De vocês Uma última coisa Que eu gostaria de mostrar É muito comum Em aplicações Os campos Obrigatórios Têm um asterisco Um asterisco Dizendo que ele é Obrigatório Para fazer isso Com Prime É bem simples O que você pode fazer Uma Eu poderia escrever O asterisco Eu mesmo Eu poderia vir aqui No nome Por exemplo E colocar o asterisco Aí Eu salvo aqui Beleza Está aparecendo o asterisco Ou eu uso Um recurso Do próprio Prime Que o pessoal Recomenda mais Você está utilizando ele O recurso do Prime Funciona assim Para os campos De entrada A gente tem que dar ID Então eu vou colocar ID Vou colocar aqui ID Nome E vou colocar o nome Aqui ID Estado Lembrando que o ID É para dar o nome Para o componente Agora você vai entender Do porquê Do uso Do Output Label O Output Label Ele trabalha em parceria Com o campo De entrada Existe uma propriedade Que eu ligo O Output Label Ao campo De entrada Usando o For Então aqui no For É só eu colocar O ID Do campo de entrada Que ele está ligado Então esse Output Label Está ligado Ao campo de entrada Nome Que é esse daqui Esse Output Label Aqui Ele está ligado Ao campo de entrada Estado Que é esse daqui Aí vem o porém Se ele for um campo Obrigatório Automaticamente O Prime Já desenha Com asterisco Para nós Então agora Se você vier aqui E der um refresh E vier novo Aqui ó Esse asterisco Como vocês podem ver Não fui eu Que coloquei Não tem asterisco Aqui E nem tem asterisco Aqui Foi o próprio Prime Que acabou Adicionando Esse asterisco Aí Para nós Bem pessoal Era isso Que eu queria mostrar Nessa videoaula Não esqueçam De ajudar a gente Curtindo e compartilhando O canal A gente se vê Na próxima Abraços Até mais